Lume Deixar o teu fome em maldeza Até a música acabar Dá-me lume Não deixes o frio entrar Faz os teus passos fechar Minhas asas de sonhar Há tanto tempo acionar Eu vi o espírito aberto Às vezes eu sempre aberto Nem sei ser o amor Porém no meio dos soluções No meio dos trabalhões Assim vou saber que é melhor Todas por trás da minha É mais leve Eu sei que essencialmente isto que deve É espaço Para isso no teu olhar Dá-me lume Dá-me lume Deixa o teu fome em maldeza Até a música acabar Dá-me lume Não deixes o frio entrar Faz os teus passos fecharam as asas Até o tempo acionar Se eu fosse compositor Se eu fosse compositor Componha em teu louvor Muito triunfal Se eu fosse peito e cruiar Tavia de declarar Qual a pena chegar a mudar E quando eu passo de novo em voltar Eu tenho sorte de saborear Eu tenho sorte de saborear Tchau